Olá gente, Revista da Vila no Ar e hoje nós vamos começar com muito rock, o maior agito, reinauguração do novo espaço do Indaiatuba Clube, aliás não, do antigo espaço, daquele salão maravilhoso, está todo reformulado e foi com um coleguinha nosso aqui da TV Sol, vocês conhecem aquele lá do Resenha, Roberto Tempesta, junto com os The Brothers, muita badalação, muito rock, muita gente bonita, Kiko Zambianchi, bom, não vou contar mais para vocês, vocês vão acompanhar agora. Nós estamos aqui com o diretor social do Indaiatuba Clube, que comemora a reinauguração do Salão Social, não é Marcel? Isso, boa noite a todos, foi uma grande obra que precisou acertar a parte acústica, todas as partes do salão e hoje estamos reinaugurando, com muito sucesso, num show de rock. O show com The Brothers, né? O que é de mais conhecido e mais querido da cidade, né? A cidade tem que prestigiar os artistas da cidade e ele conseguiu ainda vários convidados, então acho que vai ser completo. Com certeza, e aí, planos para breve aqui para o clube, o que nós temos, o que nós podemos esperar de eventos aqui para o Indaiatuba Clube? Veja bem, agora já dentro do mês de outubro, semana que vem, tem o Dia das Crianças, vem uma banda que é treinada aqui dentro do clube, The Trainers, vai ser um grande show, vai ter o acendimento de luz de Natal, também vai ser dado o nome do Salão Social ao nosso ex-presidente, que infelizmente faleceu o mês passado, o seu Antônio Reginaldo Geis. Vou trazer no Feijão com Samba, eu acredito que vai ser um dos maiores Feijão com Samba que existiu, o Mumuzinho, vai vir a Rosas de Ouro com o Royce do Cavaco, vai ser muito legal. E uma novidade, no Réveillon, Jair Supercap e som, show, Jair Supercap, show. O Jair Supercap nunca tocou no Indaiatuba Clube, sempre tocou em Vale da Vaino Tejus e uma vez no Nove. Agora vai vir no Indaiatuba Clube pela primeira vez. Então vai ser, assim, várias atrações e carnaval já lança agora em primeira mão, banda acrópolis. Banda acrópolis arrebentando no carnaval. Bom, então, com certeza, a TV Sol vai acompanhar tudo isso e vai mostrar para o nosso telespectador que está lá em casa hoje, que vai curtir junto com a gente esse show. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, vocês são sempre convidados. A TV Sol, já desde quando eu passei há quatro anos atrás no mesmo cargo, voltei agora, sempre esteve conosco. Obrigado e conto com vocês para participar do nosso clube. Claro que se eu falar, William, vocês não vão conhecer. Agora o Pinduquinha, com certeza, eu tenho certeza. E aí, William, tudo bom? Que coisa bacana te encontrar aqui, que bacana prestigiar a cidade, as bandas da cidade. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Tudo bem, Tânia. Graças a Deus. Mais um evento nosso, graças a Deus. Ajudando o nosso amigo Roberto, sempre. Amigasso nosso de vários anos, tudo. E, como sempre, estamos sempre dando oportunidade para as bandas da cidade, trazendo bandas nacionais, importantes, tudo. Mas o The Brothers é uma banda que é muito importante para o nosso cenário, né? Com certeza. Aliás, o Roberto vem e o Adilson, eles vêm há muito tempo junto com a gente, né? Nós que somos um pouco boêmios, né? Eles vêm na noite há muito tempo e que bom ver esse sucesso em Dayatuba, adotando a The Brothers. Graças a Deus. Graças a Deus, o The Brothers estourou, estourou. E quando ele tocava sozinho, ele tocava no vinil, né? É da nossa época. Então, ele tocava, é muito bom. A cidade abraçou ele, a cidade e região estão voando, estão voando. E aí, eu encontrei a Rafinha aqui. Eu queria saber uma coisa, Rafa, anos 80, curtindo esse rock? Então, Tânia, eu gosto bastante, mesmo eu não tendo vivido nessa época, mas eu acho que toca muito em evento, em casamento, em festa. Essas músicas pegam, né? Porque, na minha opinião, tem muito conteúdo e é muito raro a gente, a gente mais jovem e tal, é muito raro. A gente canta música, mas é só por cantar, só porque pega na cabeça. Tem um refrão, pega na cabeça, por pegar. Mas essas, né? Que a banda, inclusive, toca, tem muito conteúdo e são músicas que ficam na nossa cabeça. Eu gosto bastante, eu curto. Tô sempre nos shows. E tem a ver também com ouvir em casa, né? Com ouvir junto com a família. E teus pais, ambos são extremamente roqueiros. Os dois. A minha mãe até, eles tocaram no aniversário da minha mãe, de tanto que ela gosta. A gente, todos os shows a gente tá presente. Todos, todos. O meu pai também, ele adora. Ele me incentiva muito também a ser meio eclética, não gostar só de uma coisa. E sim, um pouquinho de tudo. E óbvio que eles estão inclusos nos meus gostos. Obrigada, Rafinha. É sempre bom a impressão de uma pessoa mais jovem. Não que nós sejamos muito mais velhos, mas enfim. Obrigada, Rafinha. Obrigada a você. É um prazer estar aqui com você. Uma pessoa que eu conheço faz tempo, ela me conhece desde que eu tô na barriga da minha mãe. Então, é um prazer, é tudo meu. Gente, consegui finalmente falar com os caras. Olha que delícia. Que show maravilhoso. Obrigado, gente. Eu quero que vocês falem da emoção. É a segunda vez que a gente vem num show de vocês. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. Emocionante demais a galera. Amigos em peso. E uma galera que curte exatamente o que a gente gosta de fazer. Rock and Roll dos anos 80. É, hoje foi uma noite mágica. Uma bagunça maravilhosa. Te peguei de surpresa. Te peguei de surpresa. Eu sou tímido. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu não entendo. Gente. Gente, o cara tá metido. Acabou de chegar de Nova York. É bem isso. Não é bem assim. Gente, ó. Sem palavras pra agradecer. Todo mundo que veio. A gente não esperava, Tânia, assim. O Indaiatuba Clube lotado que nem foi hoje. A gente esperava que ia ter uma galera. Mas lotado, assim. Uma banda da cidade, né? Tudo bem. Umas participações especiais, sensacionais, assim. Pomingau, Graveto, Kiko Zambian, que são ídolos da nossa adolescência. Quer dizer, da minha. O Adilson é mais velho. Mas eu lembro. Sobrou pra ti. Não, eu sempre. E eu nem era nascido. E eu nem era nascido. Tá bom. Tudo bem. Gente, ó. Foi uma noite mágica, sensacional. Vocês vão poder conferir uns flashes aí, né? Com certeza. Nossa, foi uma noite mágica pra gente, que ficou lá embaixo, vendo e curtindo e dançando. Não, foi assim. Esses momentos são coisas que a gente não consegue explicar. Como você fez com a gente lá no festival também, no Parque Ecológico. Mas, assim, estar em casa, fazer um show de rock na nossa casa, com o nosso público, com nossos amigos, cantando do começo ao fim. Eu não tenho nem palavra pra explicar, assim. Obrigado Indertuba Clube, obrigado Família Pinducas, obrigado a todos os patrocinadores que acreditaram na gente. Obrigado a todos de coração mesmo que acreditaram. Obrigado, TV Sol. Uhul! My house, my house, my house. Obrigado. Obrigado, graveto. Gente, que bacana, né? Adorei, eu adoro o rock, principalmente com pessoas tão queridas, né? Vocês viram que sucesso e como o Indertuba Clube está lindo. Agora vamos para o intervalinho e já, já nós voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.